Fala galera, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo aqui pra vocês e agora novamente com Brawl Stars, mano. E eu tô com um convidado aqui, o meu brother, Gustavo! Fala, Bruno! Tudo bom com vocês? Um tempo que você não gravava, mas que essa dupla, que essa duo, que você já conhece, que sempre jogamos juntos, tá de volta. É verdade, tá um pouco longe, mas a gente já fez muito vídeo junto, né? Logo mais, quem sabe, a gente não faz mais aí, né? Eu vou te visitar, a gente faz uns vídeos juntos aí. Boate que eu vou pro Brasil dia 16, hein? Então, ó, 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 a gente já grava pessoalmente. É verdade, tudo pessoal. Então é isso, galera, a gente vai jogar hoje um Brawl Stars de leve, espero que vocês curtam. Então, bora lá. Foi, foi, agora sim, rapaziada. Vamos lá, então, né, meninos? Bom, Gustavo, você que manja do esquema aí, que você que joga muito, você vai dando as dicas pra gente, hein, rapaziada. Comenta aí que a galera quer saber como é que faz pra jogar bem o Brawl Stars, galera que vai começar a jogar. Tá bom, Brunão, é o seguinte, pra esse mapa, ele acaba sendo aí Deep Hollow do Gym Grab. Você vai ter bastante, você vai ter que ter pelo menos um Thrower, que no caso a gente não tem, porque a gente tá jogando aleatório. E aí, você fica com um suporte que é normal. O Thrower, ele é o Barley e o Dynamite. E por que que ele é bom aqui? Por causa que ele tem muita parede, então, você meio que consegue ter uma vantagem, uma proteção meio que natural, tá ligado? Sim. E aí, nos mids, que é o papel que você tá fazendo, que você tem que praticamente segurar a gema, você tem aí uma Piper, você tem a Jessie, a Penny. Então, esses personagens que conseguem aí ter uma torretinha, alguma coisa de cura, que eles se destacam bastante, tá bom? Poder ajudar aí no meio, né? É, tenta ficar com as gemas, porque um coach é meio errado, tá? O cara até que tá conseguindo manter, então tá bom. Mas vai morrer, dá o que mais. Não dou dois segundos se você quer ir morrer. Mas vamos lá, só isso a gente mantendo aqui. Aqui, ó, isso. Vocês ficam mantendo a distância máxima, tá bom? Porque vocês estão carregando a gema, então, o ideal é vocês jogarem o mais seguro possível. E aí, a gente tem aí o urso que ajuda bastante, que meio que faz a galera recuar. Então, você tá jogando muito bem feito. E uma dica, quando você for jogar a torreta, você coloca ela sempre atrás de uma parede, porque isso complica aí muito a vida desse adversário, sacou? Ajuda bastante, né? Bom, conseguimos a primeira. Olha, Gustavo, conseguiu a primeira, eu fui... Meu Deus, não é possível. Muito bom, meu filho, muito bom. Esse jogo tá maluco. Deu maluco. Vamos de novo. Vamos mais um. Você sabe o que tá fazendo? Como é que você sabe o que tá fazendo? Ajudou bastante, quando eu morri lá, ele fez a minha, né? Fez, então. Isso é raro no aleatório, porque geralmente você pega um pessoal que eles se comem perdidos e não tem um jogo muito junto. O ideal pra você jogar Brawl Stars é você jogar isso aí. Jogar quando a gente falando, né? Com o time completo, né? E todo mundo conversando pra poder saber o que precisa fazer, né? É, então. No Jam Grab, pessoal, o ideal é você ter um mid que acaba sendo esses personagens que curam essas menininhas que tem as torretinhas. Ou você ter aí dois suportes, que é Tara, Ricochet, até mesmo um coach, dependendo do meta, não muito pra esse. É uma nita, então fica mais ou menos nisso. É isso aí, então vamos lá, porque já começou, então partiu. Vamos lá, Gustavo, vamos ganhar mais uma. Eita, o cara tá de pai. Oxi. Acho que o cara saiu lá, entrou outro, será que foi isso? Eu não sei, eu não tô entendendo nada, mas você conseguiu já quase acabar com todo mundo ali em cima, que foi muito bom. É, eu pus a torreta ali, ó, atrás da paredinha dele ali, ó, como você falou. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer agora. Morreu, legal. Tá dando certo, tá dando certo, tá dando certo, tá bom, dando certo. Ah, é quase tomejando ali. O que a gente tá reclamando, né? Vamos segurar aqui, é, então. Só porque a gente falou ali, por enquanto tá indo bem. Tá indo bem. Nosso parceiro tão bom. É, mais ou menos, morreu. É, mas tá bom, não tem problema, tá bom, vai. Tá bom, tá fazendo direitinho o papel aqui, ó. Opa. Tô precisando soltar a torretinha, só que onde eu consigo colocar, hein, vamos ver. E você coloca ela lá em cima. Você coloca aqui, ó, ali, ó, ali onde eu acertei. Ai, 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 vou morrer. Vou morrer. Isso. Nossa, mano. Nossa, sacanagem, sacanagem. Caí nas três. Nossa, mas ainda teve uma aqui só pra mim. Nossa, filho. Vai, Piper, vai, Piper. Tô subindo, tô subindo. Pega tudo e foge, pega tudo e foge. Isso, mulher. Boa, boa. Ai, 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 morreu. Morreu. Nossa. Pega, pega, pega. Fica com você que é melhor. Isso, isso. Boa, pegou tudo. Beleza. Pega aquelas lá em cima que a gente começa a contagem. Mas tudo bem. Isso aí, agora é só acabar a contagem que a gente tá tranquilo. A gente tá safe. Isso aí. Pode voltar, pode voltar, Bruno. Pode recuar mais. Ó, pus torretinha ali. Aí tá bom, hein. Aí tá bom. Ficar por trás só ali no... Soltando por trás o esquema. Nossa, já foi. Isso aí, a gente conseguiu acabar com todo mundo. Tem coisa melhor? Ah, moleque. Tem coisa melhor? Ó, de novo, Gustovo. Meu Deus, que beleza. Muito bom, filho. Tá tirando no seu canal, tu tem que ser Star Player. Muito bom, né, mano? Muito bom. Show de bola. Certinho. Quer mais um, Gustovo? Vamos mais um, vamos mais um. Que o negócio tá bom aqui. É, os caras tão saindo, mas a gente continua aí, né? Vamos ver. Bom, pelo menos pegamos dois caras que mancham um pouco do jogo, né? Vai, vamos lá. Partiu. Bora lá, estamos com alegria. Partiu. Uh, o time deles certinho, o formato certinho. Pelo menos, olha lá. Um Mortis com Skin e Star Power, quem diria. Que beleza. Quem diria. Não é mesmo? Um time estruturado. Vai ser o... Ah, meu Deus. Mantém distância, Bruno. Mantém distância, filho. Vou manter raiva. Não, raiva, a gente já viu que você tá faz um tempo. Mas mantém distância. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu, o cara me acerta sempre, mano. Mantém distância. Meu Deus. Aqui, um, dois, três. Boa, filha da mãe. Boa. Sai daí. Boa. Joga a torreta. Joga a torreta. Mantém distância. Ai, não. Lento. É mais um jogo pra eu ficar louco da cabeça. Mais um jogo, você vai ficar mais louco com esse jogo do que Clash Royale. Não é possível, mano. Ai, ai, ai. Vamos lá, vamos lá. Pressão, pressão. Eu já tô com nove. Pressão. 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 A gente vira esse jogo. A gente vira esse jogo. Boa. Boa. Agora é a hora. Agora é a hora. Vai, vai. Desce. Pega e desce. Desce, Bruno. Mas desce num nível. Como se não houvesse... Finge que tem uma tsunami atrás de você, meu amigo. Já morreu lá. Isso. Isso. Isso que a gente mantém aqui vivo. A gente mantém aqui vivo, fio. Isso. O pouco vai curar, tá? Não parte pra cima dele, não. Porque senão vai dar ruim. Tipo, mas não vai dar ruim. E aí, meu Deus. Uhul. Meu Deus. Tá em cor da porta. Glória. Amém. Eu ouvi o amém. Eu ouvi o amém. Amém, a igreja. Meu Deus do céu, mano. Bom, foi isso. Conseguimos, Gustavo. Ninguém disse que não. Conseguimos. Quem disse que... Quem falou que ia dar errado... Ninguém vai saber que no final desse vídeo vai ter um compilado de rages. Meu Deus do céu, mano. Bom, é isso, Gustavo. Conseguimos três vitórias. Meu Deus, hein. Vai tirando. Vai tirando. Depois de pegar muitos botes no aleatório. Nossa, mano. Uma dica que a gente aprendeu agora aqui. Não jogue só em dois ou só em um, mano. Meu Deus. Não jogue com o aleatório. Com três caras e falando com todos, mano. Meu Deus. As pessoas no aleatório não sabem o que elas estão fazendo. Se puder, é melhor, mano. Tá bom? Meu Deus. Desesperador. Valeu, Gustavo. Obrigado, mano. Valeu, Bruno. Quer deixar aqui uma mensagem aí pra todo mundo? Sim. Queria convidar o pessoal pra estar passando o meu canal. Tô gravando um conteúdo lá profissional de Brown Stars. Narrações, LBBS, campeonatos. Tá top. Então, é isso aí, meu povo. Muito obrigado a você com o que eu conheço vídeo até aqui. Valeu, rapaziada. Muito obrigado. O link do canal Gustavo tá aqui embaixo na descrição. Vai lá pra conhecer, mano. Não vacina, moleque. É pro, não bagulha. Então é isso. Um abraço a todos. Tamo junto. É nóis. Fui.